Gente, eu vou ensinar o vídeo da boas maneiras, ó, tipo assim, ó, alguém dá uma coisa pra você, quando você pede assim, tô, muito obrigada, se alguém tiver na frente de você e você querer passar, licença, essas são as palavrinhas mágicas e tem muito mais, é, ó, tipo assim, ó, quando alguém toma alguma coisa de você, você pede, não, quando alguém tá com alguma coisa e você quer brincar com a coisa que ele tá, aí você pede, por favor, gente, ó, faz alguma coisa errada pro outro, me desculpe, gente, não pode pegar as coisas sem pedir, não pode, quando alguém, quando alguém tiver em algum lugar assim, ó, brincando com uma coisinha, não pode sair tomando, não pode, tem que ser, tem que ser assim, pro pai, pra mãe, pro tio, pra tia, pra avó, pro avô, pra todo mundo, tem que ser, bonzinho desse jeito, tem que pedir, por favor, pra tudo, tem que falar benção, quando alguém chega, tem que pedir benção, tem que falar benção, não pode brigar com a irmã, nem com os amiguinhos, tem que se entender, tem que brincar com as coisas, quando alguém tiver brincando, pede, por favor, por brincar com o brinquedinho, aí a outra brinquedinho, aí a outra brinquedinho, se não quiser, pode fazer assim, ó, um pouquinho e dá pra outra, aí a outra brinca, um pouquinho e dá pra outra, é assim que tem que ser, gente, olha, tá vendo, quando alguém tá brincando com uma petrinha, jogando uma petrinha no chão, segundo a outra também, quieta e fala, por favor, posso brincar também? Gente, tem que fazer, obedecer as professoras, quando chegar, a professora fala boa tarde, você tem que falar, ó, boa tarde também, e também, você tem que obedecer a professora, fazer tarefa certinho, sem preguiça, sem ficar pedindo beijinho pra professora, só pra não terminar a tarefa, não, 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 tem que fazer a tarefa certinha, muito capricho, muito capricho, pra você ganhar nota, então, por isso, tem que fazer todas as tarefas que a prof mandar, não é só por ganhar nota, tem que fazer, porque senão não pode passar de ano, um monte de coisa que não vai poder aí, Se vocês forem assim, todo, vocês vão ser muito educado, e todo mundo vai gostar de vocês, se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, então é isso, gente, fique com Deus, e, clique em gostei, se inscreva no meu canal, e, um beijão, tchau, gente, se inscreva no meu canal, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau. Mua! Mua!